E na noite de ontem, quinta-feira, durante o turno da viatura RP3, a polícia militar recebeu uma denúncia de um popular que estaria tendo muita movimentação na rua José Correia, número 747, no bairro Pedralinda, em Coronel Fabriciano. Local que já é muito conhecido pelos militares por ser uma região de traficância de drogas. Em conversa com o capitão Vitor, do Tático Móvel, de Coronel Fabriciano, ele traz os detalhes desta ocorrência policial. Boa tarde, capitão Vitor. Boa tarde, Sandra. Boa tarde aos ouvintes do plantão policial. Ô, Sandra, as operações de combate ao trafico de drogas têm sido constantes pelas companhias do 48º Batalhão, pela 275 CETM, que é a companhia que eu comando. Bom, esta ocorrência de tráfico aí, particularmente, foi realizada pelos militares da 178 CETM, que é comandada pelo capitão Lourenço. Então, as duas companhias têm batido fortemente aí nessa questão do tráfico de drogas, principalmente nessa área do Pedralinda. E ontem, após as informações e trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos, as equipes da 178 deslocaram aí para esse local, fizeram esta operação aí exitosa, com apreensão de 42 buchas de maconha, com dinheiro, né? Mais de 300, quase 400 reais em dinheiro, e quatro autores. Desses autores aí, um deles maior de idade, 44 anos, e os demais, entre 14 e 17 anos. A Polícia Militar, então, continua combatendo esse crime, que a gente sabe que é uma mola propulsora dos demais crimes aí, como roubos, homicídios, ameaças, e uma série de situações aí, porte de armas, né? E nós não vamos parar, nós vamos combater, vamos colocar essas pessoas envolvidas no tráfico aí, de preferência, presas, né? E eu acredito que é o lugar que as pessoas que estão à margem da lei devem ser direcionadas. Parabenizar aí os militares envolvidos, o Sargento Goulart, o Cabo Alexandre, o Sargento Queiroga e o Sargento Gladstone, que atuaram diretamente nessa ocorrência aí, parabenizá-los, e que eles, Deus abençoe a vida deles, que eles possam continuar contribuindo aí para a nossa corporação, para a nossa sociedade. Para o Plantão Policial, repórter Sandra Serafim.